Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Nós estamos aí começando a última semana do ano, hoje é dia 26 de dezembro, né? É uma segunda-feira e é uma semana assim importante para nós, quer dizer, terminamos o ano, vamos lembrar o que aconteceu no ano, agradecer, pedir perdão, nos reconciliar para terminar bem o ano, né? Então, hoje, segunda-feira, é um dia bonito essa semana toda, de agradecimento, de perdão e também de propósitos para o ano que vai chegar. E nessa segunda-feira nós celebramos a festa de Santo Estevão. É bonita a história de Santo Estevão, acho que você conhece. A comunidade de Jerusalém teve lá um problema sério de brigas entre pessoas que eram de um lado ou do outro, era de uma parte que eram judeus lá da terra mesmo e outros que tinham vindo de fora. E o que aconteceu? Houve uma política aí e o pessoal que tinha vindo de fora começou a dizer, está havendo aí um favorecimento, distribuição das esmolas, estão favorecendo o pessoal aqui da terra, os pobres daqui da terra estão esquecendo os nossos. E então os apóstolos propõem que escolhessem sete homens para pegarem esse serviço da caridade, do atendimento aos pobres, né? E entre os que foram escolhidos estava Estevão. E Estevão era realmente um homem muito zeloso, muito fervoroso. E o que aconteceu? Ele começou a discutir com um pessoal que havia lá, uma sinagoga, que era chamada a sinagoga dos libertos, que era composta também de pessoas que eram vindas, judeus, que tinham vindo de fora, mas não eram cristãos. E a discussão foi pegando rumos ruins, porque eles não conseguiam derrubar o Estevão. E no fim o que aconteceu? Pegaram o Estevão e mataram o Estevão, né? Apedradas. E olha, uma coisa que chama atenção, quem estava lá naquele momento que mataram o Estevão? Estava em São Paulo. Paulo, ele ainda não tinha se convertido, né? E nem podia jogar pedras também, porque ele não tinha idade para isso. Ele tinha de ter uma idade para matar outro, né? E aí, Estevão imita Jesus Cristo. Ele perdoa o pessoal, né? E vai terminar dizendo, Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Como Jesus, né? Quando está morrendo na coisa, ele fala o quê? Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. É muito bonito essa passagem de Estevão, porque a gente lembra aquele começo como foi complicado, meu Deus do céu, como foi difícil. Quantos obstáculos, né? Estevão é de enfrentar realmente até a morte para continuar a ser cristãos. Nós celebramos aí o Natal, né? Que lembra a luz que é Jesus Cristo, que ilumina a nossa vida. E quando a gente leva a sério realmente isso, a gente é capaz de dar a vida para estar com Jesus, para não renegar Jesus, como acontece. Eu acho que é uma lição boa. Como é que é realmente a nossa fé? É uma fé que é firme realmente, ou é assim, sei lá, veleidade, né? Quer dizer, agora estamos aqui, ou depois estamos lá. Temos de ser firmes, assumir realmente o time de Jesus. Vamos pegar o exemplo da Copa do Mundo, né? Nós temos de que vestir a camisa. Vestir a camisa, pôr a chuteira, eles vão jogar nesse time. É isto. A gente tem de ser consequente realmente com essa proposta de Jesus, que é a proposta que leva para algum lugar. As outras não levam para nada, né? Então, essa colocação da Estevão, nesse primeiro dia depois do Natal, é muito bonita, porque celebramos o Natal bonito, etc. Mas e daí? O que isso trouxe para a sua vida? É uma reflexão importante. Então, agora uma bênção para você, para a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Dester FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do...